Prepare-se para um passeio emocionante pelos corredores do suspense e da intriga. Hoje vamos mergulhar nos 15 melhores filmes de suspense que vão deixar você com os cabelos arrepiados. Se você é um amante de tramas inteligentes, reviravoltas surpreendentes e aquele friozinho na espinha, este vídeo é para você. Fique até o final e descubra qual filme ocupa o primeiro lugar no nosso ranking. 15. A Visita Um garoto e sua irmã são mandados pela sua mãe para visitar seus avós que moram em uma remota fazenda. Não demora muito até que os irmãos descubram que os idosos estão envolvidos com coisas profundamente perturbadoras que colocam a vida dos netos em perigo. 14. O Mundo Depois de Nós Entrei na internet hoje de manhã e aluguei uma casa linda na praia. Achei que se eu fizesse a reserva e fizesse as malas, eliminaria a maioria dos motivos para dizer não. Amanda e Clay alugam uma casa de luxo para passar alguns dias tranquilos longe da cidade grande com seus filhos. Mas uma catástrofe misteriosa vira o país de ponta cabeça. GH e Ruth batem à sua porta afirmando que são os donos originais da mansão e pedem abrigo no lugar. Desconfiados e em meio ao caos do mundo, os estranhos são obrigados a morar juntos, mas não conseguem confiar uns nos outros. Você ainda não percebeu? Seja o que for, está acontecendo com todos nós. Eu só quero saber... Qual é a verdade? 13. Fratura Eu te amo, papai. Eu te amo, filhota. Em Fratura, Ray está viajando pelo país com a sua família. Quando ele para em uma área de descanso da estrada, Perry, sua filha, cai e quebra o braço. Depois de uma corrida frenética para o hospital e em confronto com a enfermeira, Ray finalmente consegue ser atendido, enquanto sua esposa Joanne e a filha descem para uma ressonância magnética. Ray, exausto, desmaia em uma cadeira no saguão e quando ele acorda, eles descobrem que não tem nenhum registro no hospital, como se nunca tivesse passado por lá. Procura pelo hospital. Ninguém precisa se machucar. Esse cara aí é maluco. Abaixado. 12. Jogo perigoso Jesse e Gerald formam um casal em crise. Para salvar o casamento, eles decidem viajar a uma casa isolada na intenção de passar um fim de semana romântico. O marido leva algemas e decide prender a esposa na cama. Ela hesita a participar do jogo erótico, mas aceita. No entanto, uma vez presa, o marido sofre um... bom, eu vou deixar para você assistir e não vou te dar esse spoiler. Você precisa sobreviver do começo. Você só precisa se lembrar. Volte-se. Se você não acordar, você vai morrer. 11. Rush, A Morte Ouve Oi. Eu terminei seu livro. Eu sei que você lê meus lábios, mas eu tô ficando melhor. Melhor. A escritora Madi Tog vive uma vida isolada desde que perdeu sua audição quando era adolescente, se colocando em um mundo de total silêncio. Porém, quando um rosto mascarado de um assassino psicótico aparece em sua janela, Madi precisa ir além dos seus limites físicos e mentais para conseguir sobreviver. 10. Nodds Adeline e Gabi levam a família para passar um fim de semana na praia e descansar. Eles começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de seres com aparências iguais às suas. 9. Fragmentado Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontram em um estacionamento. Vivendo em um cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar. 8. Um lugar silencioso Um lugar silencioso mostra uma realidade pós-apocalíptica onde a população da Terra foi dizimada por uma entidade assustadora que ataca quando escuta o menor sinal de barulho. Em uma fazenda dos Estados Unidos acompanhamos uma família do meio oeste que tenta se manter em total silêncio para sobreviver a essa ameaça que ronda a sua casa. 9. Você não sabe não. 10. Você não sabe não. 11. Mas eu sei. 11. As pessoas que sobraram não são do tipo que vale a pena salvar. 11. Número 7. Ex-Machine 11. Um jovem programador chamado Caleb ganha um concurso e recebe a oportunidade de testar uma inteligência artificial criada por Nathan. Um brilhante e recuso bilionário. Mas conforme os testes progridem, Caleb descobre que essa inteligência artificial é tão sofisticada e imprevisível que ele não sabe mais em quem confiar. 12. Número 6. Corra Cris é um jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada branca, Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro. Mas, com o tempo, Cris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador e o jeito é tentar escapar. 12. Número 5. Ilha do Medo 13. Estamos na linha de frente de uma guerra. E nesse momento, tudo depende de você. 14. Em 1954, Ted Daniels investiga o desaparecimento de um paciente no Shooter's Land Hospital em Boston. No local, ele descobre que os médicos realizam experiências radicais com os pacientes envolvendo métodos ilegais e antiéticos. Ted tenta buscar mais informações, mas enfrenta a resistência dos médicos em lhe fornecer os arquivos que possam permitir que o caso seja aberto. Quando um furacão deixa a ilha sem comunicação, diversos prisioneiros conseguem escapar e tornam a situação ainda mais perigosa. 12. Andrew, preste atenção. Se falharmos com você, tudo o que tentamos até agora vai ser desacreditar. Número 4. Onde os fracos não tem vez. Eu não sei para que serve. Pode verificar quando chegar. Cuide de tudo aí. Sim, senhor. Está tudo sob controle. Texas, década de 80. Um traficante de drogas é encontrado no deserto por um caçador pouco esperto que pega uma mochila cheia de dinheiro mesmo sabendo que em breve alguém irá procurá-lo. Um assassino psicótico sem senso de humor e piedade é enviado em seu encalço. Porém, para alcançar Moss, ele precisa passar pelo xerife local, Ed Tom. Em terceiro lugar na nossa lista temos o filme Parasita de 2019. Pude ver os seus pais e eles parecem estar bem de saúde. Eles estão bem saudáveis, só desempregados. Em Parasita, toda a família de Kitayk está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também nessa família burguesa um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos. Em segundo lugar na nossa lista temos Seven. Emergência, qual o problema? Repita, por favor. Eu fui e feijo. A ponto de se aposentar, o detetive William Somerset pega o último caso, com a ajuda do recém transferido David Mills. Juntos descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os sete pecados capitais. Detetives! Tem uma amostra de cabelo, uma amostra de fezes, tem urina, tem unhas. Recebeu o que merecia. Ele tá vivo, ele tá vivo! E em primeiríssimo lugar na nossa lista temos o filme O Silêncio dos Inocentes. Ampute a perna de um homem e ele ainda vai sentir a coceira. Me diga, quando a sua garotinha está na lama, onde cocem você? A jovem e talentosa agente do FBI, Clarice Starlin, recebe a ajuda do encarcerado Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante e também um psicopata violento e canibal, para tentar ambos encontrar um assassino em série conhecido como Buffalo Bill. Qual desses filmes é o seu favorito? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você acha que ficou faltando algum outro filme, pode comentar que eu vou responder você, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para mais recomendações incríveis como esta. E eu vou ficando por aqui, até a próxima e até breve! Tchau! Tchau!